A liderança do Japão na área da eletrónica pode ser uma vantagem face à pandemia de Covid-19. Bem-vindos a Spotlight. Vamos ver como é que o Japão está a usar a tecnologia para melhorar a comunicação numa altura em que nos é pedido para não nos aproximarmos uns dos outros. O distrito de Shizuoka é conhecido pelas plantações de chá e pela vista do célebre Monte Fuji. Em Fujieda, uma cidade de 140 mil habitantes, muitos idosos que viviam sozinhos ou em lares não puderam receber a visita de familiares e amigos devido à pandemia de Covid-19. Para evitar pesadas consequências ao nível da saúde mental da população, o município decidiu fazer uma experiência com o robô Papero. Quando acordo de manhã, o facto de ter o Papero perto de mim faz-me falar com naturalidade. Tenho a sensação de começar o dia com uma conversa, o que atenua o peso da solidão. O pequeno robô ajuda as pessoas idosas a conversarem e a manterem uma ligação com a família e os amigos graças à troca de mensagens ou fotografias. Pode também ser usado para monitorizar a saúde do utilizador. Fujieda foi uma das primeiras cidades do Japão a recorrer ao robô durante o pico da pandemia. O robô Papero pode tirar fotos e enviá-las aos familiares que moram longe. Uma vez o robô enviou uma fotografia de uma idosa que desmaiou. A família ligou imediatamente e descobriu-se que ela tinha uma fratura. Não conseguia mexer-se. Graças ao Papero, eles ficaram a saber que havia uma situação de emergência e chamaram os médicos. A empresa japonesa que concebeu o robô considera que a tecnologia pode ajudar os humanos a melhorarem a comunicação humana. Comecei a desenvolver o Papero porque a minha mãe morava longe e eu queria encontrar uma forma de cuidar dela. É triste viver sozinho. As pessoas querem ter alguém com quem conversar e usam a função conversação do robô, 15 vezes por dia, em média, e em alguns casos, mais de 50 vezes. Em períodos de crise, a inovação tende a acelerar. A Euronews visitou uma empresa japonesa que testava robôs de tradução para ajudar turistas no aeroporto. O projeto foi interrompido pela pandemia. Como a maioria das pessoas passou a ter parte do rosto coberto por uma máscara, a empresa pensou em aproveitar a oportunidade para usar o software de tradução para criar uma máscara inteligente. Segundo a empresa, a máscara C-Face é a primeira, a nível mundial, a ligar-se à internet via Bluetooth. Enquanto empresa de robótica, refletimos sobre o que poderíamos fazer e pensámos criar uma máscara ligada a um smartphone, que pudesse ajudar a manter a distância física e que pudesse digitalizar vozes ou traduzir. Por isso, decidimos desenvolvê-la. A partir de uma aplicação, a máscara pode traduzir a fala em várias línguas. Graças a um microfone embutido, amplifica a voz do utilizador e transcreve um ditado. Hoje o tempo está muito bom. Está aqui uma equipa da televisão para uma entrevista. Os humanos são criaturas sociais. A tecnologia não pode substituir as interações em carne e osso. Mas quando temos de ficar longe uns dos outros para nosso próprio bem, a tecnologia pode ajudar a melhorar a comunicação entre as pessoas. A tecnologia pode ajudar a melhorar a comunicação entre as pessoas. E aí E aí Tchau.